Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou Gustavo Góes, sejam todos bem-vindos ao canal Falenautomania Hoje sem chuva, dia de sol, dia maravilhoso, estou aqui para fazer um vídeo para vocês Hoje a gente vai fazer um replante de uma falenopsis que não estava se dando muito bem na madeirinha Estava começando a queimar, porque a gente faz teste em várias madeiras E tem umas madeiras que mesmo que dão certo para umas orquídeas, para outras acaba não dando E a gente tem que ficar sempre olhando para as orquídeas para ver se elas estão se adaptando ou não E se elas não estiverem se adaptando, a gente tem que vir fazendo um novo replante aí Para garantir que ela fique bem, essa falenopsis está com duas aças florais Mas ela faz bastante tempo que estava na madeira e ela não enraizou na madeirinha Então hoje eu vou passar ela para o vasinho de barro, ela está aqui Ela saiu umas raízes, está vendo? Mas acabou que ela está no substrato que ela estava antigamente, que era brita Aí depois que ela entorcerou, eu peguei, retirei e coloquei ela na madeirinha Mas ela deu aço floral, mas ela começou a queimar aqui E as raízes não estavam grudando na madeira Então hoje nós vamos passar ela para esse vasinho de barro Porque eu tenho certeza que no vasinho de barro o cultivo fica perfeito Primeiro eu vou dar uma retirada aqui nessa folha Cortar aqui abaixo Depois eu passo um extrato de própolis nela Aqui para o fundo dela eu vou colocar a gíria expandida Eu quero prender ela com pedra brita Que fica bem firme, né? Aqui A planta aqui, não tem erro Aquela sambada Um pouco de argila expandida Aqui na raiz dela eu vou colocar um pouco de esfagno Para garantir aí uma Uma umidadezinha Aqui em cima eu vou colocar a pedra brita Só para prender a planta A planta está presa Ó, fez o replante E sempre eu acho mais bonito plantas Quando elas ficam aí Nos vasos de barro, né? Não é à toa que eu tenho muitos vasinhos de barro Eu vou levar essa planta Lá Esse orquideiro aqui Eu falei que retirasse as plantas aqui ontem Porque eu fiquei meio triste com as Com a chuva E com algumas plantinhas que morreu Mas não foram muitas, tá? Ficou umas duas, três Mas para que a gente tenha muita No percentual acaba que fica sendo poucas, né? Então eu resolvi fazer uma manutenção aqui mesmo É, vou Tirar todas as folhas secas, né? Porque algumas é porque a gente não faz manutenção mesmo Ó, vou deixar ela aqui, ó E ela vai florescer E eu já comecei, ó E elas não estão assim tão feias, tá? É só retirar as folhas velhas Que elas vão ficando bonitas de novo E aquelas estão tão adaptadas aqui E outra coisa Eu tenho muita falenopsis Não vai caber naquele cômodo Então eu resolvi nem mexer Porque eu vou ter só trabalho Olha como estão enraizadas É cuidar mais, né? Vim toda vez que chover Passar um enxofre Né? Para garantir que essas plantas vão ficar bem Porque no mais é isso mesmo É cuidado mesmo Porque elas requerem muito cuidado E a gente tem que vir fazendo manutenção delas todo dia Olhar que folha que está ruim Passar coisa para não ter aí Caramujo Para não ter tanto inseto E bola para frente, né? Não vou desfazer os orquidários Não vou mais mexer Vai ficar como está Eu vou dar só mais um pouco Mais de atenção Para ver o que está acontecendo Com as folhas O que está acontecendo com tudo Continuar adubando Continuar regando Continuar cuidando Até porque essa parte Que nem chuva não está pegando É só chuva que bate na parede E aqui eu vou controlando Com mais enxofre E fungicida Aqui está tudo tão bonito Porque mesmo que molhou E estragou algumas plantas Algumas floresceram Porque aqui tem bastante luminosidade E espaço para elas crescerem E ficarem bonitos Olha Tem muitas cores diferenciadas E aqui está abrindo essa Então resolvi nem mexer Vou dar mais uma tensão para cá Se molhar muito Eu vou colocar um plástico aqui embaixo Para dar uma diminuída Em tanta molhação Mas é manter o meu orquidário Porque eu já construí até aqui E vai se manter aqui Ontem eu mostrei essa planta Está na madeirinha Olha que linda Saiu uma flor Gente Não é que eu não gosto de catleia Mas a gente cultiva essa planta O ano inteiro Para ela vir dar uma flor só Eu acho que é tanto tempo Tanto desperdício Mas quem goste As falenopes não Ela floresce mais de três vezes ao ano E vem com bastante flores E as flores duram tanto Essa catleia aqui Esperei um ano Veio com uma florzinha Vai durar aí no máximo uns quinze dias Então eu não sei se compensa muito A gente trocar de orquídeas Então eu não acho nem que eu vou nem comprar Catleias Se eu tiver que comprar orquídeas Vai continuar sendo falenopes mesmo Porque por mais que dê trabalho É a planta que eu gosto E não há nada melhor do que você fazer Aquilo que você gosta Quando você trabalha fazendo aquilo que você ama Na verdade você não trabalhou Você se distraiu Você passou o seu tempo E você aprendeu E gostou E ficou feliz com o que você fez Então não há nada melhor do que você fazer aquilo que você gosta Olha a coloração dessa fal Que coisa linda E é uma planta que está aqui Bem, bem, bem bonita Então é isso gente Cuidar Manter as plantas Para a parte que está mais aberta Que chove mais Que molha mais Aí sim eu vou trazendo algumas outras plantas diferenciadas para cá Algumas miltonias Que gostam mais de água Aí eu posso dar uma evitada a mais de colocar falenopes Mas onde eu posso colocar fal No lugar onde não molha muito Que nem naquele orquidário lá Eu vou Mantendo O que já está Aqui tem muita planta que eu preciso pendurar Muita planta legal Tem muita fal Que está pendurada aqui nesses troncos Que estão com artes florais Daqui a pouco vai sair muitas flores Olha aqui Que linda Então estão desenvolvendo Outra coisa que Olha aqui gente Que abriu aqui Uma falenopes Fada Morgana Acho que é E aqui ó Bem bonito Essas vandas Rapidamente Olha o tamanho da arte floral Eu mostrei Ela está com uns dois dias Você estava com uma artezinha bem pequena Olha a outra também Também está com botões E creio que vai dar aí Uma floração exuberante Estou crendo que essa aqui ó Floressa Que veio do meu amigo lá Adriano Latoque Só enraizou bastante Viu Mas espero que ela fique bonita Tá O Youtube Não está mais presenteando a gente Com tanta coisa Que antigamente a gente ganhava um dinheirinho Hoje em dia está cada dia Mais complicado né Porque tem muitos impostos Que a gente acaba tendo que pagar Para ter o canal E às vezes também desanima né Porque a gente tem um gasto Para manter essas orquídeas Tem um gasto para manter Os cuidados com as orquídeas E aí o Youtube Quando ele paga a gente A gente acaba que tem uma ajuda né Mas quando não começa a pagar Fica aquela coisa Ou você faz Os vídeos porque você ama as orquídeas E tem uma consideração pelas pessoas que te assistem Ou você para de vez no canal Porque acaba ficando Aí meio que inviável Você continuar fazendo vídeos Você continuar comprando plantas Quando você não tem um retorno Da plataforma que te paga né Para você fazer tudo aquilo Aí fica bem difícil Até porque essas plantas Não são plantas baratas né São plantas Que a gente Raramente a gente consegue Pôr elas para frente né A gente batalha, batalha, batalha Para ter sempre elas bonitas Mas quem tem falinopis aí sabe Que é uma planta que Que morre facilmente Quando você não tem aí Um jeito melhor de cultivar Qualquer coisa ela pode criar funga Ela pode vir a morrer né E não é uma planta barata Imagine para quem tem tantas plantas como eu Não foi fácil chegar até aqui E a gente começa a fazer isso Só por amar mesmo né Porque a gente Geralmente a gente não tem aí Um apoio da plataforma Para que a gente possa Continuar Produzindo vídeos né Isso é muito triste Porque a gente batalha né Todos os dias aqui Para fazer o vídeo é uma batalha Todos os vídeos feitos e concluídos É uma conquista É uma vitória Todos os likes Visualizações que a gente tem aí A gente dá graças a Deus Porque tem gente que está Nos assistindo Mas é uma batalha diária tá E a gente geralmente Quem está fazendo o vídeo agora Geralmente não tem o incentivo Que a gente precisa Para continuar Que seria aí Os pagamentos né Que seriam aí Os engajamentos Mas a gente continua aqui Fazendo o vídeo Por amor A todas as pessoas Que estão nos assistindo E que gostam do canal Tá bom Então Como todo mundo falou para mim Não mexer aqui Tudo mais Hoje amanheci Vim Dei uma olhada Dei um olhar com mais carinho E resolvi Não mexer nas orquídeas Continuar com elas aqui Na parte que chove Vou colocar orquídeas Que são mais Fortes Digamos assim né Orquídeas que são mais adaptadas A ficarem se molhando Sem problemas E as falenópolis Novas que eu for comprando Colocar só em ambientes Que sejam fechados É isso aí Deus abençoe vocês Muito obrigado por mais Assistirem mais esse vídeo aí Olha que coisa linda aqui Que eu não vi gente Se tiver ajudado Deixe o seu like Curta Se inscreva Compartilhe Eu coloquei essa falenópolis aqui Acoplada numa madeirinha Olha como é que tá De enraizamento Já tá vindo Acho floral E Deus abençoe vocês Até o próximo vídeo Beijo Tchau Essa mudinha Tá linda Tchau 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 Tchau